Canal Chakra Justo, mais um vídeo para você Mostrar uma curiosidade para você acompanhar com a gente aqui no canal Ver se pode um negócio desse Olha só Tanto um ninho aqui, uma galinha em cima da outra Para botar uma em cima da outra Está vendo só? De vez em quando acontece cada coisa estranha aqui Que a gente fica... Não dá nem para acreditar Aqui tem ninho sobrando Metade dos ninhos estão sobrando Eu faço sempre com sobra Mas acontece um absurdo desse Uma galinha fica em cima da outra, olha só Está vendo? É cada coisa que acontece Quem cria bicho sabe que de vez em quando Aparecem umas coisas aí meio fora do normal Com tanto ninho Não dá para entender porque o bicho Resolve fazer uma coisa dessa Se estivesse faltando Tudo bem Mas aqui eu já deixo de sobra E olha só Parece que ela está em cima de um ninho Olha aí É... É cada uma Vê o segundo andar aí, está vendo? Essa aqui embaixo Essa outra aqui em cima E essa Provavelmente vai botar em cima dessa E ainda corre o risco do ovo estar quebrando Caindo no chão E fica quietinho E fica quietinho As mãos cinzas Como se nada estivesse acontecendo Olha só Como se fosse uma coisa normal Então é isso aí Mostrando para você aqui no canal Chakra Justo Mais um absurdo aí Para você estar acompanhando aí Que os bichos fazem de vez em quando E hoje é uma galinha botando em cima da outra Então está certo Muito obrigado aí por você ter acompanhado este vídeo Aqui no canal Chakra Justo E de vez em quando a gente vai gravando os vídeos aí Postando Para você estar acompanhando com a gente em nosso canal Geralmente alguma curiosidade, né? Algum vídeo que possa ser útil para você em algum momento Se você gostou aí Deixe um like Se inscreva no canal Continue recebendo os novos vídeos Compartilhe também o vídeo aí nas redes sociais Para você ajudar a fortalecer o nosso canal E todos os dias nós vamos postando Os vídeos para você Aqui no canal Chakra Justo Valeu, muito obrigado, um abraço E até o próximo Tchau, tchau